Paz, pessoal, tudo jóia? Uma reflexão bíblica agora. Está lá em Marcos, capítulo 2, do versículo 11, em seguida, que diz Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Nos outros versículos a seguir, de novo, saiu Jesus para junto ao mar. E toda multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. O interessante desse texto fala sobre pessoas que estavam sentadas. Aquele paralítico estava sentado por uma dificuldade física que ele tinha, por uma enfermidade. Mas Levi estava também sentado, só porque a limitação dele não era uma limitação física, era uma limitação espiritual. E Jesus quer tirar de todas as limitações, tudo aquilo que nos limita, tudo aquilo que nos deixa sentado. Porque Jesus é um Deus dinâmico. Jesus, ele também se levanta. Jesus, ele saiu para pregar. E nós enxergamos Jesus sempre não parado, esperando as pessoas irem até ele. Mas ele foi até os perdidos. Ele se movimentou. Então, o que Jesus quer é tirar-nos do modismo, tirar-nos, muitas das vezes, de um conforto, ou tirar-nos de uma limitação, que não nos deixe ir aos perdidos, que não nos deixa ir cumprir a sua vontade e o seu querer, que é muito melhor, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que cada um de nós possamos ser curados e sermos libertos de tudo que nos aprisiona, de tudo que nos deixa sentados. E que nós avancemos na direção da missão que ele tem para as nossas vidas. Deus abençoe e até a próxima.